E uma inscrita aqui do nosso canal recebeu essa oferta de empréstimo pessoal do Mercado Pago e decidiu compartilhar com a gente essas informações, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o print e quais são as duas opções de empréstimos que o Mercado Pago está liberando para alguns clientes, tá? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever e ativar as notificações pra ficar por dentro das próximas novidades relacionadas a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá galera? Então não perde tempo e já se inscreva aqui nesse canal e aproveita para compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui o link na descrição pra você participar e entrar em conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá tem vários assuntos relacionados a cartões de crédito, empréstimos e muito mais. Bom galera, quando o Mercado Pago liberou a função solicitar empréstimo, a pessoa ia lá na opção, né? Que vocês estão vendo aí na tela. Nessa opção, solicitar empréstimo. E naquele momento, o cliente era direcionado pra aquela página que fala a respeito do compartilhamento de dados, né? Através do Open Finance. E aí você ia compartilhar os dados, né? Da sua conta principal e vendo tudo ali que você tinha na conta, né? Como movimentação, depósitos, pagamento de boletos e muito mais, né? Então, após fazer esse procedimento, eles iriam fazer uma análise e na sequência estaria sendo liberado o seu empréstimo Mercado Pago. Bom galera, e essa inscrita aqui do nosso canal, né? Foi entrar também na nossa opção, solicitar empréstimo do Mercado Pago e se deparou com o limite liberado que seria disponível em até 12 vezes. No entanto, ela não pegou por conta da taxa de juros que não estava tão legal, tá? E sem enrolação, tá na tela pra vocês o print, né? Que ela compartilhou aqui com a gente. Quando ela clicou na opção solicitar empréstimo, pessoal, ela caiu nessa tela que falava o seguinte, peça seu empréstimo pessoal e receba na hora. Você tem 680 reais disponível para pagar em até 12 vezes. É só escolher o valor e em quantas parcelas você quer devolver o dinheiro. É fácil e rápido. Você pede e recebe dinheiro na hora. E aqui tem a opção simular empréstimo pessoal, né? E segundo ela, no momento que ela fez esse procedimento de simulação, informou que não estava tão legal, né? A questão da taxa de juros estava muito elevada, galera. Mais do que o dobro, né? E por fim, ela não acabou contratando esse empréstimo do Mercado Pago. E agora, me conta aqui abaixo. Você recebeu um empréstimo do Mercado Pago? Qual foi o valor liberado e a respeito da taxa de juros compensou para você? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. De já, quero agradecer a nossa amiga inscrita aqui no nosso canal, que compartilhou com a gente essas informações lá no WhatsApp do canal Silveira Cartões. Inclusive, se você não conhece o nosso grupo, né? Já vou deixar aqui na descrição para você participar e entrar conosco de forma totalmente gratuita, tá, galera? Lá você interage com os participantes e fica muito bem informado a respeito de cartões, empréstimos, cheque especial, conta digitais e muito mais, tá bom? E se você está com um gesto de um empréstimo, corre aí no seu aplicativo do Mercado Pago e confira se essa opção está disponível para você, tá? Vale lembrar que dependendo da taxa de juros, pode não compensar o empréstimo pessoal do Mercado Pago, tá? Então fica aí essa dica para você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.